Eram 5h23 da manhã da última sexta-feira. Neste carro branco, um policial militar vai ser assassinado daqui a 36 segundos. As imagens exclusivas mostram toda a ação. Os bandidos chegam e param a menos de 5 metros do carro da vítima. Três homens descem de um veículo branco. Um deles carrega um fuzil e vai na direção do motorista. Três das quatro mulheres que estavam no banco de trás do carro do PM saem correndo. Os bandidos recuam. Em seguida, o homem com fuzil volta e dispara duas vezes contra o policial. Outra mulher desce do carro e foge. Após os tiros, um comparsa pega a arma do policial e o autor dos disparos arranca um cordão do pescoço da vítima. Um objeto cai no chão e o bandido volta para pegá-lo. Os criminosos entram no carro e deixam o local. Em pouco mais de um minuto, o soldado da polícia militar Leonardo Cavalcante Costa, de 29 anos, foi abordado e morto.